Não quero mais Sentir que beija minha boca sem querer Que faz amor comigo sem prazer Sentir você tão longe, bem perto de mim Penso que é melhor Ir contra os desejos do meu coração E abraçar de vez a solidão Ou deixar a porta aberta é melhor assim Vai, pode ir embora de uma vez Esqueça todo amor que eu te dei Pode ir em busca de outros carinhos Mas caso se arrepender, querer voltar atrás E buscar o meu amor, tá de demais Pode ser que não me encontre mais sozinho Sabe nossas coisas Tudo que a gente adora Nossas cartas, nossas fotos Rasgue tudo e jogue fora Não tem mais você Não tem mais amor Não tem mais história Não tem mais nós dois Tudo se perdeu O cristal se quebrou É o fim de uma vida É o final desse amor É o fim de uma vida Não tem mais você Não tem mais amor Não tem mais história Não tem mais nós dois Tudo se perdeu O cristal se quebrou É o fim de uma vida É o final desse amor É o fim desse amor É o fim desse amor